Foi quando a mão saiu, quando a luz mudou, quando a acordei Foi quando o coração se iluminou, porque era você Foi quando eu percebi que era de manhã e eu era feliz Não, nunca foi assim como dessa vez o amor que eu senti Foi quando a mão saiu, quando a luz mudou, quando a acordei Foi quando o coração se iluminou, porque era você Foi quando o coração se iluminou, porque era de manhã e eu era feliz Não, nunca foi assim como dessa vez o amor que eu senti Foi quando a luz mudou, porque era uma luz mudou Amém. Amém. Amém.